Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade. Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos. Você vai poder participar de boa aí, com grandes chances de você conseguir ganhar o Gift Card. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card. Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card. Pode participar nos 12 jogos. Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo. Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo. Tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game que tá aí na descrição. E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10, você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá espetacular. Olha isso daí galera. Nós vamos farmar. Vamos ver se a gente acha itens desse evento chinês aí galera. Olha aí. Na floresta infectada, a floresta mais temida do jogo. A área mais medonha do jogo. Até mais do que o bunker. Porque aqui nós temos o Big One e ele bate doído. O bichinho é carne de pescoço. Fora os boots que aparecem. O zumbi lá. É carne de pescoço. É frenético né galera. Vamos ver aqui ó, como é que vamos fazer. Vamos ver a paradinha aqui, beleza? Show de bola. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tá galera? E o que eu tô abrindo aí galera? Eu gostaria muito de pedir o like de vocês. Fortalece no like aí, beleza? Que nós estamos invadindo a área do grandalhão aí. E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos aí ó. E vamos coletando as paradas todinhas aqui. Que aqui vai ser o farm geral mesmo, tá galera? Já matamos tudo que tem direito aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui ó. A gente tem que pegar as paradinhas. Ah não, tem zumbi ali ó. Beleza, sapeca ele aí ó. Boa. Eu não tô com... Vai ter que ser com essa pistolinha mesmo galera. Vai ter que ser com essa pistolinha mesmo. O problema aqui... Vamos ver se... Ah, tem pedra sim. Eu pensei que não tinha pedra. Ó, ainda tem o zumbi aqui galera. Eu pensei que tinha detonado tudo aqui, mas não detonei tudo não hein. Vamos lá. Sapeca ele aí ó. Vamos lá. Beleza, beleza. Pega aí um pendrivezinho aí. Show. E ainda tem a nossa motoca ali pra gente poder ver aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Deixa no comentário que já matou o Big Yoni aqui na floresta aqui. Se você não viu o vídeo... Eu postei um vídeo aí galera, muito da hora mesmo. Aonde eu... Eu matei o Big Yoni galera. Utilizando aquelas frutas caramelizadas, beleza? Se vocês não viram ainda... Corre e vê galera. Vê porque foi top demais. Top demais, beleza? Vamos ver se aqui a gente consegue alguma coisa do... Do evento aqui. Cara, chinês. Não sei não hein galera. Não sei não. Vamos fazer aquele esquema que a gente sempre faz né. Terramadeira aí, beleza? Depois a gente vai pegar e fazer armachadinha aí. E vamos limpar essa área todinha aqui. Tá galera? Ih, dá pra fazer de boa. Cara, não tinha essas pedras não, tá? Na primeira vez que eu fui não tinha essas pedras, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo que aqui nós é o quê? Nós é carne de pescoço. Galera, as frutas caramelizadas aí, pra quem não sabe... Ela... Ela deixa o big one tão lento que ele não consegue nem te encostar, tá galera? Não consegue nem te encostar, beleza? Ah, eu dei mole. Era pra ter feito a picareta primeiro. Brincadeira, turba. Mas tá mais. Vamos pegar essas madeiras aqui. A gente vai indo até lá em cima lá e pega e... E faz a picareta ali. Beleza, show de bola. Tem umas paradinhas ali né galera. Vamos farmar tudo que tem direito aqui. Porque a gente precisa de... Madeira, essas pedras pra poder fazer a nossa... Fortaleza lá, tá galera? Beleza, show de bola. Vamos produzir nossa... Agora não sei o que que eu produzi. Agora não lembro. Ah, eu produzi a machadinha, tá galera? Vamos produzir a picareta, a vereda, show. Show de bola. Pega aí garoto. Pega aí, beleza. Vamos lá. Deixa aí no comentário aí quem matou o big one com aquele esqueminha que o tuba fez, tá galera? E vamos lá, vamos lá aqui. É. Não tá aquela parada que a gente imaginava não hein galera. Ah, aqui tem um caixote aqui. Nós não pegamos esse caixote aqui. Então vamos lá, vamos com tudo. Beleza, pera aí. Deixa... É, não tá vindo as paradas aqui não hein galera. Pensei que ia vir as paradas aqui ó. Deixa eu botar uma parada aqui. Só um minutinho tá galera? Agora vai. Deixa eu ver o que que eu tiro aqui. Vou tirar essa parada aqui. Vou tirar essa parada. Vamos jogar esse parafuso aqui. É, depois a gente vem aqui. Cadeado. Vamos deixar o cadeado aqui. Depois a gente vem aqui. É que eu vou lá na moto, lá botar as paradas na moto lá. E vamos ver. Ah, aqui tem um caixote aqui ó. Esse caixote aqui é de aberto né. Tem que tomar cuidado para a gente não passar direto das paradas né. Olha esse cartão C. Fita. Fita é importante né. Fita. Vou trocar essa paradinha aqui por fita. Cartão C eu tenho um montão. Isso aqui eu também tenho um montão. Mas vou trocar para essa parada aqui tá. Isso aqui parece ser mais importante. Mais na frente aí pode ser mais importante para a gente. Tá galera. Vamos lá. Vamos lá. Aqui acho que... Já deu o que tinha que dar aqui né. Vamos ver se a gente consegue... Tem que ficar na atividade aqui. Pode vir boot né galera. Pode vir o boot aqui. Vamos ver nossa moto aqui ó. Beleza. Show de bola. Vamos colocar aqui... Vamos colocar nossa arma aqui né. As armas. Se a gente morrer a gente não perde as armas. Vamos fazer essa parada aqui mesmo. Beleza. Aqui a gente está com aquela glockzinha ali. E é de boa. Tá galera. Vou deixar na automática aqui. Enquanto a gente vai trocando uma ideia aí. A parada vai farmando tudo que tem direito né galera. Porque eu quero limpar essa floresta todinha aqui. A gente precisa de madeira cara. Madeira e pedra. Então. Esses outros itens que a gente tem aqui no inventário aqui ó. Eu vou tirar. Ó isso. Isso. Se precisar eu vou tirar. A pendrive cara. Aí. Nós temos um montão. Atadura cara. Olha quantas ataduras nós temos aqui. É porque também nós viemos com bastante recurso né galera. Aí não tem jeito. Viemos com bastante recurso aqui. Para poder matar o Big One. Então vamos lá. Vamos farmando tudo que tem direito aí. É moleque. Isso aqui seria bom para subir o XP. Pena que aquela minha conta lá. Ela está nível 50. É isso daí. Ela. Não tem os armamentos legais. Senão eu traria aqui. E ia limpando tudo que tem direito aqui. Mas o problema é que tu gasta muito recurso aqui. Então você que está no começo do jogo. Não vale a pena. Beleza. Pegar esses itens aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui ó. Tem que nós temos uma quantidade de paradinha. Que legal galera ó. Trinta cartões de vermelho. Beleza. Dá para a gente abrir lá o bunker. Lá tranquilo aqui o bunker. Dá para a gente abrir legal de boa. Esparadinha aqui. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos limpando tudo que tem direito aqui galera. Eu quero ver a quantidade de madeira que a gente consegue aqui tá. Vamos jogar para cá. Eu sei que pedra tem bastante. Madeira. Já completamos 20. Vamos eliminar essa parada aqui ó galera. Vamos escolher essa parada aqui. Vamos comer essa parada aqui ó. Para a gente poder ficar frio. Beleza. Beleza. Joga fora essas paradas aqui também. Que não serve de nada essas paradas aqui né galera. Cadê. Vamos lá. Vamos jogar isso aqui fora aqui. Que aí o que acontece. Eu vou dividir a madeira aqui ó. Beleza. Dividir a madeira aqui. Vou dividir a pedra. Boa. Legal. Aí a gente consegue dar uma farmada legal aqui tá. Vamos ver aí ó. Acabou a... Acabou a machadinha. Mas o inventário tá lotado. Beleza. Deixa eu tirar aqui da automática aqui galera. Porque... Vamos botar uma... Vou tirar esse pendrive aqui. Vai atrapalhar. Não tem jeito cara. Não tem jeito. Pendrive vai atrapalhar. Vamos colocar aqui a machadinha para produzir aqui. E vamos que vamos né galera. Vamos farmando. Tudo tem direito aqui. Tem até aquela pedra ali. É infelizmente cara. Não vem nada do evento. Aqui na floresta infectada. Eu não sei porque que a Kefi faz isso. Parece que... De um milhão de pessoas. Uma pessoa só pega e invade ali né galera. É bem provável que seja isso. Aí a Kefi não tá trazendo pra gente. É vou ter que tirar esse fio aqui. Não tem jeito. Porque é muita madeira pra gente farmar galera. Muita mesmo. Aí não era essa parada aqui. Vamos tirando aqui. Vamos lá. Divide isso aí garoto. Vamos ver. Vamos ver aqui. Atadura aqui ó. Caramba. De repente vou ter que tirar essa parada aqui. Eu vou tirar essa parada aqui também de semente cara. Mas a semente... Quer ver? A semente eu vou... Vou tirar aqui. E vou dividir pedra. Isso. Eu vou dividir pedra. Fazer isso. Não vou dividir madeira. É o que mais a gente precisa né. Fita até que a gente tá precisando de fita. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo lá. Galera. O evento do invasor. Cara. Quem tá participando do evento do invasor aí? Deixa no comentário aí. E vamos que vamos. Tá galera. Será que a gente consegue armar muita madeira aqui cara? Vamos ver aí. Nosso foco é madeira aqui hein. Tem aqueles... Cara. É muita madeira aqui. Por isso o nome já diz. Floresta infectada né. Deixa eu ver aqui. Tem que ter quatro de madeira já cara. Que isso. Vamos lá. É. Acabou aqui. Beleza. Deixa eu deletar essa parada aqui. Beleza. Show. Pedra ainda tem pedra ali. Madeira tem aqui. Rapaz. É muito item aqui. Que a gente fica até perdido cara. Eu vou tirar essa fita aqui galera. Vou tirar essa fita aqui. Vamos dividir aqui. Beleza. Madeira aqui. Que a gente pega e produz aqui uma machadinha aqui. Galera. Eu tô trazendo outros conteúdos pro canal tá. Porque o Last Day tá... Tá complicado fazer conteúdo pro Last Day. Beleza. E todo mundo sabe que porra. Tubarão gosta de... Postar bastante vídeo. Deixa eu ver. Aí. Eu não tinha aberto esse baú aqui ó. Tá vendo. Já ia deixar ele pra trás. Por isso que é bom. Porque essa parada aqui é muito extensa cara. Muito extensa mesmo. Então é bom você sempre... Tá farmando aqui. Deixa eu ver. Tem um outro caixote aqui galera. Ah. Já abri. Já abri. Pensei que eu não tinha aberto ele ali. Então é muito extensa. Tá galera. Eu vou deixar o vídeo rolando aí. E... Vamos que vamos. Valeu. Tamo junto aí galera. Abração. Foi.